A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, nosso precioso irmão, né, Divaldo Oliveira, né, ele escreveu Jair, ocultismo e listas secretas de uma entidade são coisas usuais de instituições responsáveis Um dia você aprenderá isso, o esforço dele de defender assassinos de homens, milhares, de homens, mulheres, né? E destruidores de famílias, porque quando você atinge um chefe de família, uma mãe de família, você destrói também a sua família E isso aconteceu de que maneira? Como foi? Lá por volta de 1940, 1950, um filho do inferno, um espírito maligno, ou um cego Cego, né, guiado por outros cegos, levantou-se, assumiu a tribuna e pegou, sacando um versinho do seu contexto Lá na carta de 1 João, capítulo 5, versículo 16, onde o apóstolo João está dizendo, ele está ensinando Que a respeito de o que devemos fazer, o respeito de quando você vê uma pessoa que está numa desobediência Diz lá o verso 16, 1 João, capítulo 5, versículo 16 Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte Depois diz, há pecado para a morte? Por esse não digo que ore Agora veja, a primeira parte desse verso, diz Se alguém vir o seu irmão pecando, pecado que não é para a morte, ore por ele E Deus vai atender a sua oração, vai entrar na vida dele, vai dar-lhe poder para vencer o seu pecado, a sua desobediência Entendeu? Agora, a outra frase final do verso diz, há pecado para a morte E por esse digo que não ore É só para não orar, é para deixar na mão de Deus Deus vai julgar isso daí Agora, não é para matar a alma daquela pessoa Deus não mata a alma dos seus filhos É isso Então veja, e a prova está na carta de Coríntios Capítulo 5, salvo engano Onde um crente Ele deitou com a mulher do seu pai Ele não formicou com a mãe dele Ele deitou com a madrasta dele Ele formicou Ela, casada com o pai dele, ela adulterou E Paulo, junto com a igreja de Corinto Entregou esse crente Nas mãos de Satanás Para a destruição da carne Para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Então, esse pecado para a morte É o pecado da morte da carne Não é a morte da alma Porque Deus não mata os seus filhos Então, lá em 1940, 1950 Alguém assumiu a tribuna Sacou esse verso do seu contexto Sacou também a preposição para E colocou no lugar a preposição de E a frase ficou a seguinte Pecado de morte Se alguém vir Alguém pecando pecado de morte Por esses eu digo que não orem E começaram a pregar Que esse pecado de morte Era o adultério e a fornicação E depois evoluíram Quando você coloca o pé na estrada da perdição Vocês evoluíram Então, muitos crentes Muitos irmãos Muitos ministros Percebendo esse absurdo Assumiram a tribuna Para se pregar contra isso Porque isso é do diabo Isso é infernal E em 1984 Então, veja Aí eles sacramentaram uma coisa Em 1984 E por meio de listas secretas de ensinamento O tópico número 2 diz assim Erros de doutrina Pregar que adultério não é pecado de morte E quem não recebe a promessa não é salvo Esse é o tópico do ensinamento E depois diz Quem pregou que adultério não é pecado de morte Deve se retratar perente a irmandade E desfazer o que diz Se alguns pecaram E depois declaram Que se sentem perdoados Isso é entre ele e Deus Da nossa porta Não os impedimos de congregar Então, veja Eles aqui Sacramentaram Que adultério e fornicação É pecado de morte E começaram Desde 1940 Até os dias de hoje Que não mudou Estão expulsando da igreja Pessoas que entraram Uma contradição Que não precisa ser adultério Nem fornicação, não Basta entrar numa contradição O pessoal que foi pra igreja de Jantira Todos eles pecaram de morte E são expulsos da igreja Fora da rima Das minhas ovelhas Você é uma lata velha Você caiu da graça Você é um cão Que voltou ao seu próprio vômito Você é uma porca lavada Entendeu? Por quê? O ano passado Em abril do ano passado Então teve um ensinamento Tópico 33 Não consta na escritura A expressão pecado de morte Na primeira epístola Do apóstolo João Capítulo 5 Versículo 16 e 17 Está escrito Há pecado para a morte Há pecado que não há para a morte Afirmar que alguém pecou para a morte Ou dizer que aquele irmão pecou de morte Isso não nos pertence afirmar Pois somente o Senhor sabe Se a pessoa pecou Cometeu pecado para a morte ou não Quem afirma assim Afirma Põe-se no lugar de juiz Porém o Senhor Jesus Cristo Foi por Deus constituído Juiz dos vivos e dos mortos Quanto à disciplina Cabe à igreja julgar É disciplina A disciplina Não dizer que está morto Que caiu da graça Que é um cão que voltou Seu próprio vômito Uma cadela Fora daqui É cadáver Está morto Está fedendo Não Em absoluto Não Isso aí Agora veja Senhor Edivaldo de Oliveira Seu cego E filho do inferno Você É um endiabrado Está Defendendo assassinos de almas Está Ok Você está falando de Que é direito De toda organização Responsável Praticar o ocultismo Se esse ensinamento De 1900 Logo quando esse Filho do inferno Assumiu a tribuna E disse Que quem adultera Ou formica Pecou de morte É um cadáver É um cão que voltou Se isso fosse público Lá atrás Não teria induzido Induzido Milhares de anciãs E cooperadores À perdição eterna Porque estes homens Que assumiram A tribuna Para pregar Condenando almas À perdição eterna Expulsando da igreja Estes homens Trouxeram para si Também uma grande Condenação Isso não teria acontecido Se isso fosse público Doutrinas Não devem estar Escondidas Tá E não venha Com essa conversa Que você trabalhou Lá no Serviço Secreto do Exército Porque eu também trabalhei Na segunda secção Do segundo exército Aqui em São Paulo Tá bom? Isso aí não tem nada a ver Com doutrinas O ensinamento A respeito do trato De doutrinas Está em Atos Capítulo 15 Onde você lê Que as decisões Doutrinárias Do ministério Reunido Para decidir A respeito Da doutrina Com respeito A nossa salvação Foi lá Está lá No verso 22 Então Pareceu bem Aos apóstolos E aos anciens Com toda a igreja Eleger homens Para levar cartas Às comunidades Cristãs E a primeira delas Foi a de Antioquia E onde Chegando Esses irmãos Paulo Barnabé Silas E Judas Chegando Nessa Nessa comunidade Cristã Eles não Chamaram O ancião Lá de Antioquia Para o cantinho Lá Bem escondidinho E disseram Para ele Olha Está aqui Está vendo Essa carta Aqui É para você Está vendo É para você Ler Só você Tomar conhecimento E você vai pregar Isso por meio De linguagem Subliminar Não Não foi isso Leia lá Que Aqui no verso No verso 30 Diz assim Entendo Eles então Se despedindo Partiram Para a Antioquia E ajuntando A multidão Ajuntando Toda a comunidade Cristã Entregaram Na carta E quando A leram Quem foi que leu Toda a comunidade Cristã Ouviram O que estava Escrito na carta E alegraram-se Pela exortação Todos estes Homens Ao longo De 70 Anos Que assumiram A tribuna Com essas Pregações Diabólicas E malditas Amaldiçoadas Trouxeram Sobre suas Cabeças A condenação Eterna Se morreram Sem o arrependimento Disso Foi um inferno Direto Porque o apóstolo Pedro Profetizou Ele disse o seguinte Que estes Introduziriam Encobertamente Heresias De perdição Negando O senhor Que os resgatou Trazendo Sobre si mesmo Repentina Perdição Esse aqui Olha o cumprimento Também da palavra Negarão O senhor Que os resgatou A congregação Está negando Declaradamente A divindade Do senhor Jesus Olha Edivaldo Oliveira Se arrependa Porque nessa sua Nessa sua Manifestação Você está provando Que você é Um filho Do inferno Se arrependa Se converta Acredite Somente No ensino Do senhor Jesus E na suficiência Do sangue Derramado Para a salvação Da sua alma Paro por aqui Que eu já estou Ficando zangar Tanta É Tanto ardor Em defender Obras diabólicas Ensinos Heresias Diabólicas Paro por aqui Tá bom Irmandade Olha a Deus por mim Que de vez em quando Eu perco a paciência Com essa cambada Então meus queridos irmãos Eu não vou Tem mais comentários Mas eu não vou Prosseguir nisso não Né Porque Não vale a pena Só uma coisa Ele diz assim A igreja É inocente A igreja Como? Como? Ao que que você se refere Por inocente? A irmandade? Os irmãos de banco? Claro São vítimas São vítimas De homens perversos Homens perversos Agora Esteja seguro Todo aquele Ancião Diácono Cooperador Mesmo que não tenha Feito o que Expulsado as pessoas Do ser da igreja Com gritos Porca lavada Cão que voltou Seu próprio rômito Cadáver Mesmo que não tenha Feito isso Mas tomou conhecimento Sabia destes fatos E não se indignou Não se indignou Não São todos Responsáveis Por estes crimes Todos E não sou eu Quem vou julgar estas pessoas Eles vão ser julgados Pelo juiz Estes níveis Que vai saber Dar a cada um Segundo a sua Responsabilidade Né Então Porque é evidente Né Cometer crimes Em nome De expulsar Matar pessoas Destruir famílias Em nome De Deus Hein Que que é isso Assumir o lugar De Deus Que só Deus Pode Assumir Jesus O Senhor Jesus disse Não temais aqueles Que podem matar O vosso corpo Mas não podem matar A vossa alma Temia aquele Que pode matar O vosso corpo E mandar a sua alma Para o inferno Esses homens Assumiram ao longo De setenta anos O lugar de Deus Olha a infâmia Que estes homens Cometeram Além disso Veja Nós temos O nome Da nossa comunidade É a congregação Que está no Brasil Lá dentro Tem uma placa Em nome De Senhor Jesus Na tribuna Tem nome De Senhor Jesus Os cultos São abertos Em nome De Senhor Jesus Qual é o caráter Do Senhor Jesus Trouxeram-lhe uma mulher Apanhada em adultério E disseram Olha essa aí Foi apanhada em adultério A lei A lei manda Que tais Os tais Sejam apedrejados Tu que dizes E ele disse Quem dentre vós Estiver sem pecado Que atire a primeira pedra E um a um Foi indo embora Ele virou-se para a mulher E disse Mulher onde estão Os teus acusadores Ninguém te condenou Ela disse Não Ninguém senhor Nem eu tampouco Te condeno Vai E não peques mais Vocês conhecem A parábola Do filho pó Pródigo Esses personagens O fazendeiro O filho mais velho E o filho mais novo A quem O Senhor Jesus Estava se referindo Quando relatou Esta parábola A parábola Do filho pródigo O fazendeiro O próprio Deus Criador De todas as coisas O filho O filho Não tinha direito A herança Na cultura judaica Tudo o que pertencia Ao pai Era do filho Mais velho O filho mais novo Quis a parte Da sua herança Exigiu para si Até algo Que ele não tinha direito E o pai Deu a metade Dos bens para ele E ele saiu Foi embora Saiu da presença Do seu pai Foi e gastou Tudo com as prostitutas Nas orgias E quando começou A passar necessidade Ele resolveu Voltar para a casa Do seu pai Ele pensou Quanto dos empregados Do meu pai Tem pão com fartura E eu estou aqui Passando necessidade Vou para a casa Do meu pai E vou dizer para ele Pai Pequei contra os céus E perante ti Faz comigo Como o senhor Faz com os seus empregados E me recebe Ele pensava Que ele seria julgado Ainda por alguma coisa Quando ele estava voltando Quando ele estava voltando O senhor Jesus Relatou que o fazendeiro O pai Quando viu o seu filho De longe Saiu correndo Para abraçá-lo Chegando junto a ele Abraçou e beijou Trouxe para dentro De casa Mandou os empregados Prepararem o bezerro Seu servado E fez uma grande festa Entendeu O filho mais velho Que são homens religiosos São homens religiosos Mas eles não creem em Deus Ou melhor O Deus deles Não é o Deus verdadeiro O filho mais velho Com o espírito Destes homens aí Se aproximou Indignado Dizendo Eu vivia o tempo todo Junto de ti E sempre te servi Com cuidado E você nunca Mandou preparar um cabrito Para eu comemorar Com os meus amigos Mas aí Você que foi lá Para o meio das prostitutas E gastou tudo O que tinha Aí se você faz Uma festa Magnífica dessas Com todos os seus amigos E o pai Olhou para ele E disse Filho Você Sempre esteve comigo Tudo que é meu É teu Mas esse teu irmão Ele estava perdido E foi achado Estava morto E reviveu Esse é o caráter De Deus Esse é o caráter De Deus Não é o Deus Destes homens Não é o Deus Destes homens Esses homens Servem um Deus estranho Um Deus estranho Meu querido irmão Minha querida irmã Você está vendo Que eu estou falando A verdade Mostrando O que diz a Bíblia O que diz a Bíblia A respeito das nossas Verdadeiras doutrinas Que estão aqui No final do seu inálogo Está vendo que eu estou falando A verdade Se inscreva no meu canal Do Youtube Meu querido irmão Minha querida irmã Divulgue os meus vídeos Lá nas redes sociais No Instagram No Twitter Lá nas comunidades Do Google Mars Entendeu? Compartilhe esses vídeos Para que a nossa irmandade Conheça a verdade Da palavra de Deus Conheça o verdadeiro evangelho E salve suas almas Um beijo Em os vossos corações E fiquem todos Na paz gloriosa Do nosso Deus Sempre no precioso nome Do Senhor Jesus Meu apresado irmão Minha querida irmã O que você vai ver agora São os 70 pontos heréticos Da congregação Para sua informação A congregação aposta A todas as suas doutrinas originais Então eu sugiro que Faça a pausa no vídeo Examine cada um destes pontos De doutrinas Onde eu mostro A apostasia Que está acontecendo Confira os versos Que eu apresento Na sua Bíblia Se você tiver alguma dúvida Nos comentários deste vídeo Apresente suas dúvidas E eu terei o maior prazer Em esclarecer você Deus abençoe Não se deixe enganar Estamos vivendo Os últimos tempos Os dias finais A volta dos senhores Jesus está bem breve Prepare-se Onde eu mostro Onde eu mostro Amém. 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 Amém.